e seja muito bem vindos ao mesa de debates aqui quem está falando é o guilherme e vamos que vamos pessoal tá continuidade tá prosseguimento aí a nossa programação da semana conversando aí sobre diversos temas né falando aí sobre diversos assuntos e hoje vamos bater um papo aqui com o tonhão ele que é da faça faz esp né e vamos aí conhecer o movimento né como que atua não é o movimento né do que se trata e tudo mais então sem muita demora sem muita enrolação né eu peço aí para o tonhão fazer primeiramente a sua apresentação é mas antes eu peço para o tonhão ligar o microfone Ah ok bom primeiro lugar boa tarde a todos e todas agradecer ao Guilherme e o podcast mesa de debate né por nos convidar para essa discussão sobre a questão das lutas sociais comunitárias né esse debate político que envolve aí as demandas dos movimentos sociais e no nosso caso aqui o nosso que nós consideramos o movimento comunitário né bom eu sou o meu nome é Antônio Pedro de Souza mas sou conhecido aí dentro das lideranças dos movimentos como o tonhão né sou diretor né da executiva da facesp diretor de comunicação e também sou membro da conan que a nossa entidade nacional que a confederação nacional das associações de moradores né e a facesp significa a federação das associações comunitárias do estado de São Paulo eu tenho aí 30 anos de militância né comecei pelo movimento estudantil depois é um período militei no movimento sindical na categoria dos condutores e depois né já uns 15 18 anos é estou nisso que a gente chama de movimento comunitário popular e também da luta pela moradia né então a luta bastante ampla né porque a nossa luta não é um de um movimento específico né não é como alguns movimentos por exemplo moradia que definem sua atuação e sua falta apenas nessa frente da luta da moradia então a moradia e a reforma urbana é uma das nossas pautas né mas nós também estamos com muita ênfase a questão do acesso ao saneamento à energia né o acesso à saúde educação a cultura e todas as políticas né os direitos sociais que as pessoas que a população deve ter né então a gente também trabalha muito também em parceria com os movimentos populares em geral né a gente atua na do Brasil Popular a gente também atua junto aos sindicatos muitas pautas comuns com essa luta contra a privatização da Sabesp então é uma uma ação muito ampla né vou me cortar eu não tenho uma pauta única é muito vasto muito amplo né que envolve todas as demandas que as comunidades têm muito bem maravilha então vamos aí começar né entrar um pouco em várias discussões aí que você abriu né e a primeira né já que nós estamos falando de moradia aqui em São José né tem um grande problema que vários bairros bairros não são regularizados né a chamada regularização fundiária e a prefeitura trata com esses bairros assim com o maior descaso né que assim com coisas assim absurdas de se ver como que você enxerga essa questão da regularização e como que a fazesp trata sim é a questão da luta da moradia né também ela é bastante é multifacetada né Guilherme ela não é só produção habitacional né a gente tem no Brasil um déficit que é totaliza mais de dois milhões né de pessoas que não tem moradia né é só aqui na capital de São Paulo são cerca de quase meio milhão de pessoas no estado um milhão e duzentas mil pessoas aqui em São Paulo né isso é produção habitacional são pessoas que que não têm casa própria que demandaria produzir habitação mas existe um número maior da questão da regularização fundiária que são moradias que não foram regularizados não tem planta não tem escritura né a pessoa não tem digamos um domínio sobre a sua própria moradia o seu terreno a sua casa né então são áreas de ocupação hora pública hora privadas né e que é o poder público ajuda nessa regularização então nós da facesp é temos vários projetos assim que nós fizemos em Araras em São José dos Campos São José dos Campos mesmo né tem aí um bairro no sapé é em São José dos Campos que a gente é trabalhou e com a liderança com o Celso inclusive que faleceu recentemente com ele uma liderança aí de São José dos Campos que é é regularizou um bairro praticamente inteiro aí né a prefeitura né uma comunidade inteira então a gente acha muito importante não só essa questão de lutar por moradia mas também regularizar que é um número muito maior de de famílias que hoje tem uma insegurança né jurídica sobre o seu próprio seu próprio domicílio então a gente tem feito muita parceria com o CAL que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo é o CAL lança anualmente editais né que qualquer movimento ou entidade devidamente regularizada pode participar né e aí disponibiliza um recurso e técnicos que acompanham né junto com os movimentos com as entidades a regularização de um bairro então eu acho que é um é um é uma experiência embora de uma escala menor né mas que tem se mostrado muito exitosa né e tem resolvido nessa situação do direito à moradia e não só a moradia né quando regulariza moradia você regulariza a questão da da do arruamento né da da do acesso à energia ao saneamento ao esgoto tal então regularizar também é você é das condições mínimas de sobrevivência de uma família né dentro de um bairro então a regularização é algo para nós assim fundamental né tão importante como construir novas moradias é regularizar né as moradias que já existem né muitas consolidadas há décadas né tem vários que tem 30 40 60 anos né e as pessoas ainda é mora numa situação de insegurança né seja pelo poder público ou às vezes privado né são áreas que já poderiam ter sido de transferir das famílias através do uso campeão coletivo né e ainda não foram né e do ponto de vista do poder público tem é a questão da do reúbe S que é um um programa que que você pode regularizar a custo zero para as famílias né que é dirigido a famílias de baixa renda aí tem um outro processo de reurbanização que quando é as pessoas têm condição financeira é arca para o custo da regularização mas em geral são famílias de baixa renda então é o reúbe social e garante né que essas pessoas têm o título da sua propriedade e não sejam ameaçadas né nessa nesse seu direito a moradia então essa pauta para nós ela é muito importante da regularização e é certo ainda falando um pouco aí de na questão de moradia é correto afirmar que por exemplo na cidade de São Paulo tem é mais casa vazia do que gente na rua por exemplo se colocar essas pessoas na rua nas casas né acabaria com esse problema aí dos moradores de rua é você deve ter visto os dados do IBGE né da pesquisa do IBGE aquele censo do IBGE que é feito a cada dez anos né e agora e foi feito o ano passado o censo né dois anos de atraso era para ter sido feito em 2020 mas o governo bolsonaro retardou né não queria fazer né até porque o censo ele revela dados que muitas vezes o governo de plantão não quer ouvir né quer saber mas é foi feito em 22 o censo e uma surpresa né para alguns né para nós não porque repetiu-se um uma esse paralelo de 2010 né lá em 2010 nós tínhamos aqui em São Paulo na cidade de São Paulo cerca de duzentas é duzentos e oitenta mil imóveis vazios 280 mil imóveis vazios há 12 anos atrás e um déficit habitacional de cento e poucas mil famílias né sem casa então era praticamente você tinha um parte muito dobro de moradias vazias em relação ao déficit habitacional agora em 2022 né o resultado foi que aqui na capital nós temos sei que nós temos 588 mil imóveis vazios famílias ociosos é uma um déficit habitacional de cerca de 380 outros falam 400 mas é nessa faixa entre 380 e 400 mil famílias famílias que não tem moradia e também nós temos aí um total de 54 mil famílias né ou pessoas morando em situação de rua nas na cidade de São Paulo né em praças vias públicas jardins né viadutos são mais de 50 mil é são mais de 50 mil pessoas morando em situação de rua mas se você avalia que você tem 588 mil moradias é ociosas é daria daria conta de atender cerca de 400 mil famílias que não tem moradia mais os 50 e poucos mil que vivem nas ruas né e ainda assim sobraria mais de 100 mil moradias ociosas né então demonstra que a as políticas públicas né o as prefeituras né os governos municipais não tem atacado esse problema é muito pelo contrário né você vê o a luta que nós temos aqui em São Paulo a Facespa que atua junto com a frente São Paulo pela vida é uma frente que reuniu cerca de 500 entidades e que lutou muito para que a gente tivesse um plano diretor democrático que infelizmente foi aprovado ano passado dando carta branca né as construtoras incorporadoras né esse setor da especulação imobiliária e esse mesmo movimento repetindo agora que nós tivemos aí no final do ano passado dia 23 de dezembro 22 a 23 de dezembro aprovação da nova lei de zoneamento né em uma lei que foi mudada uma duas vezes seja um projeto do executivo foi para a câmara já ruim já ruim já ruim a câmera fez um primeiro substitutivo piorando o projeto no segundo substitutivo e às vésperas das eleições 48 horas antes da votação ainda fez mudanças né sem a participação popular e aí aprovou uma excrescência né uma lei de zoneamento completamente entregando a cidade para as incorporadoras né seja destruindo planejamento urbano é é sem nenhuma proteção ao meio ambiente ou patrimônio histórico né então nós temos uma grande luta é o prefeito é depois disso agora na sexta-feira vetou 58 artigos e cento e ele inventou 58 artigos e a gente acredita essa essa mudança a luta que nós fizemos aqui não é uma luta muito grande né envolvemos é aí urbanistas e secretários de desenvolvimento urbano é pegamos por exemplo tem um evento na na véspera da votação da votação da aprovação do prefeito que ele tinha de sancionar a lei né para fazer os vetos que reuniu aí secretários de movimento urbano guilherme desde as décadas de 70 né o cândido malta que foi acho que um secretário do alvo setúbal né a gente muita que talvez não era nem nascido ainda né então nós reunimos aí secretários de movimento urbano de várias gerações de várias épocas de várias gestões seja de direita de esquerda de centro e o unanimidade com unanimidade todos foram contra esse projeto que veio da câmara para o prefeito sancionar infelizmente ele vetou 58 artigos os piores tem coisa ruim ainda mas acho que o mais grave ele sancionar ele vetou e agora nós estamos aí vamos ter uma luta agora nesse próximo mês que é pressionar a câmara para manter os vetos do prefeito para que eles não derrubem os vetos né o setor da idade do secov abraínque né sindus com que são o setor da produção e especulação imobiliária tá indo para acima agora da câmara para que eles derrubem o veto do prefeito né e garanta aí claro os seus negócios seus interesses e que se dane a cidade né então nós temos agora uma luta é vamos certamente fazer algum tipo de ato na câmara municipal e pressionar os vereadores para que os vetos sejam mantidos é certo Tonhão Tonhão é você falou aí da questão da Sabesp né da questão da privatização né como que o movimento enxerga esse tema né que foi bem falado no ano passado e acho que precisa aí né ser discutido novamente e é nós é bom a gente tá bom grande luta Guilherme aí nos últimos será um ano e meio dois anos é basicamente desde que esse governador né foi eleito né é que já durante campanha ele dizia que queria vender a Sabesp né então a luta já tem um ano e meio dois anos é antes do governador antes da da eleição né e depois de ser eleito né então ele tem isso como uma obsessão que é vender as empresas públicas vender a Sabesp que é a menina dos olhos né que é a a joia da coroa né a maior empresa que tem hoje né da América Latina de saneamento a terceira maior empresa do mundo então a gente gente naturalmente a gente nós somos de comunidades né a minha gente é depende muito né dessa questão dos serviços básicos serviços públicos seja de energia de transporte de saneamento de é de tratamento de água depende muito do poder público das empresas públicas né e a gente sabe muito bem o que acontece quando você terceiriza um serviço que é público transfere ele para a iniciativa privada e aí não é um negócio que a gente não sabe como vai ser porque já tem exemplos no Brasil e no mundo do que aconteceu quando você privatizou esses serviços básicos né é o que aconteceu lá em Buenos Aires aqui na Argentina que passou em Portugal que aconteceu lá em Atlanta nos Estados Unidos em Berlim na Alemanha lá em Paris na França né só para ficar em algumas capitais mundiais né mas nesses últimos 20 anos quase 300 empresas de saneamento foram reestatizadas porque não funcionou porque na mão do do capital privado né não há investimento né como o objetivo é apenas o lucro então a questão é aumentar a tarifa e reduzir gastos né você pega o exemplo da Enel nós tivemos outro dia um apagão né ficamos aqui em São Paulo uma semana teve barras com uma semana sem energia elétrica né e a gente não consegue ficar uma hora sem energia você imagina ficar uma semana sem energia e aí é um dado da privatização cara é um dado que por exemplo em cinco anos eles eles demitiram um terço da força de trabalho os trabalhadores foram demitidos enquanto o número de usuários aumentou se não me engano 17 por né então você tem menos gente para servir mais usuários não é óbvio que o que o serviço vai precarizar né é aí aí é isso né o lucro máximo com gasto mínimo então não dá para contar deixar essas coisas na mão da da instituição privada né então a Facesp é foi uma das entidades que mais participou dessa frente né que organizou atividades organizou atos abaixo assinado participou do plebiscito né participou de todas as audiências que teve na Assembleia que teve na Câmara Municipal né a gente fez uma luta que diz respeito muito ao ao turma que nós representamos né são associações de moradores associações de bairro que que vão sofrer né nem sabe muito bem aqui quando toca quando corta a tarifa social né que o cara deixa de pagar vinte reais a pagar oitenta ou cem reais então isso altera muito né na sua renda afeta muito o bolso do trabalhador sobretudo o trabalhador que fazia um dois salários mínimos então nós estamos muito preocupados apesar de ter aprovado na na Assembleia é foi nós perdemos uma batalha aí na Assembleia mas não perdemos a guerra que já tem que aprovar por exemplo na principal cidade que é São Paulo que aqui na capital né é olha a dificuldade o prefeito já tem que estar com dificuldade na eleição né tem que é é aprovar né tanto o prefeito da Câmara Municipal aprovar que São Paulo é abrir a mão da Sabesp ser atendido para Sabesp né colocando em risco o atendimento da população de 12 milhões de pessoas né então a nossa luta continua agora aqui em São Paulo em cada cidade né somar são 375 municípios atendidos para Sabesp no no estado de São Paulo né isso reúne aí quase 30 milhões de usuários seja mais dois terços ou mais da população do estado atendido pela Sabesp então não é não é fácil também os que a privatizar né vai ter ação judicial vai ter luta vai ter é muito debate com os prefeitos com os vereadores para que os municípios que também não aceitem essa privatização porque não depende apenas da Assembleia aprovar depende de cada Câmara Municipal e cada prefeitura dos 375 municípios aceitem a privatização então a luta continua a gente continuar fazendo debate levando para a sociedade isso o risco que ela tá correndo né e os exemplos mal sucedidos que tem no Brasil e no mundo né você pega o Rio de Janeiro onde a água foi privatizada há pouco tempo dois anos dois anos e pouco né a questão da tarifa da água e a péssima qualidade na água é praticamente é você tem que lá a gente tem amigos que moram no Rio se pegar ferver a água depois filtrar para poder beber ela não é potável igual a nossa água a gente pode chegar aqui na torneira que tomar água lá não pode né então assim é um exemplo de que não funcionou e não deu certo né e não atende a necessidade da população e é nessa questão aí né dos bairros terem ficado sem energia você soube aí de algum caso específico né de bairro né que ficou sem energia né se teve alguma alguma algum tipo de mobilização né se vocês participaram não e aqui eu posso falar de de cadeira né porque eu não vai o meu bairro ficou quatro dias sem luz né uma parte do bairro ficou quatro dias outro parte do bairro com seis dias sem luz né e aqui no meu bairro aqui na avenida principal do meu bairro teve manifestação pessoal fechou a rua queimou pneu né veio polícia corpo de bombeiros tal né assim assim como na zona leste também de são paulo acho que na zona oeste de são paulo né eu me recordo pelo menos três lugares que teve manifestações mas acho que mais lugares teve manifestações né do povo porque chega uma hora que as pessoas chegam no seu limite né você fica 24 horas 48 60 horas sem energia energia seja pessoas que precisam por exemplo de oxigênio né precisam de de ligar equipamentos para preservar sua saúde né seja tomar banho né assim uma coisa essencial sem energia e água ninguém vive né então as pessoas chegaram no seu limite né foi bastante é sofrido aquele aquele apagão aqui que nós ficamos e teve pessoas que variou né dois algumas foram quatro algumas mas chegou a sete dias com a sinergia né e claro que a população se revolta e às vezes vai para a rua né bota fogo é fecha avenida estrada né que é uma reação é compreensivo né ninguém também é obrigado a viver nessas condições é pagando uma uma tarifa de luz né que não é nada barata né é privada e tem que passar passar por um transtorno desse né eu presenciei eu senti eu tava lá inclusive eu gravei vídeo do pessoal né tudo então a gente participou né disso aí e pior né você não tem um diálogo com a empresa né diferente da Sabesp ainda hoje que é que é pública né uma empresa de economia mista mas cujas ações é uma parte do estado né então é ainda tem essa esse viés público e quando você tem problema saber você você consegue se reunir com o gerente da região você consegue tem lá no setor é de atendimento comunitário você pode levar associação lá para se reunir e dizer qual problema tá acontecendo né tratar de resolver o problema né negociar a um diálogo na Enel você se quer eu e eu acompanho aqui as comunidades a gente é de comunidade a gente tem uma comunidade aqui do Jardim Felicidade no Jardim São Luís aqui na Zona Sul que é a gente tá tentando regularizar um problema de luz que eles têm lá que é permanente a água toda a luz todo dia falta pega fogo no transformador coloca em risco a comunidade de uma questão de incêndio e tal e você não consegue reunir eu falei bom nós somos uma agência de Santa Mara tentar reunir com gente não nós não atendemos comissão entidade comunidade nós estamos todo mundo aqui aqui como cliente então quem tiver problema vem aqui individualmente tá tá do seu problema como você tá comendo de um bairro inteiro são 400 pessoas vai ter que as 400 pessoas ir lá sendo que é o mesmo problema ou seja então assim a questão do diálogo população não existe não existe né porque eles não chamam como meramente é compradores ou mercadoria não sujeitos que têm direito que tenha que a energia é um bom direito que nós temos né então eles não aceitam conversar com representação da comunidade né então que é cada um vai lá individualmente então coisa absurda né que respeita a população e é nessa história toda que você disse né desse absurdo médio você acabou de falar é teve a vocês chegaram a conversar né com algum órgão público então é aqui a gente conversou é nesse caso específico não te falei esse bairro que a gente tá tentando regularizar não sei se a pergunta sobre a seleção da enel ainda é a gente chegou a fazer uma reunião com a subprefeitura aqui da região e o representante nós conseguimos levar levar um representante lá na sua prefeitura né e aí chegar lá com jogo de empurra né ele dizia eu não posso colocar luz porque a área não tá regularizada e a sua vez dizia não se quiser vocês podem colocar não tem nenhum empecílio que vocês coloquem luz lá no bairro né mas eu só coloco se você der uma atualização por escrita né registrada não não sei o que tal né e ficou um negócio de não eu eu deixo você colocar você pode colocar luz se você achar que pode que deve pode colocar para atender a comunidade tal a gente não se opõe e o outro do lado diz que que não vai colocar porque não tem que ter uma uma autoração oficial para colocar luz no bairro né e fica um jogo de empurra e ninguém resolve e as pessoas é lá uma boa parte é queria regularizar sua luz e apagar a luz tem uma tarifa social né é um preço justo porque o prejuízo para eles tem uma um chamado gato que é uma luz irregular que é feito de qualquer jeito né e coloca em risco a vida das pessoas porque pode uma comunidade pegar fogo em tudo incendiar uma comunidade inteira né tem barracos de madeira né fora isso é eles pedem lá seus equipamentos televisão geladeira volta e meia isso queima né uma uma sobrecarga de energia né então para eles sair é muito mais barato eles pagarem regularizar sua energia e pagar sua conta aí é mais barato e menos arriscado do que viver como eles vivem é volta e meia o como não tem um transformador que dá conta daquela população a quantidade de domicílios ele pega fogo né ele pega fogo fica aí apaga tudo então é as pessoas querem regularizar seu sua situação né sua energia querem pagar uma conta justa né porque é outra coisa mesmo para a empresa e o estado é bom que a empresa vai ganhar dinheiro dela que o cara consome né isso vai virar imposto para o município nessa tese todo mundo ganharia e a pessoa estaria segura estaria regularizada né tem risco de perder os seus equipamentos risco inclusive de incêndio né mas é não não falta muita boa vontade das pessoas em resolver os problemas da população falta muita vontade de resolver esses problemas né e aí a gente tá aí acho que nesse caso específico aos três anos lutando para regularizar a energia do pessoal né é para que eles tenham acesso a uma energia segura né que coloque as pessoas em risco mas é muito difícil muito lento e falta vontade de resolver o problema é é o que explica né é essa má vontade de algumas prefeituras e aí eu posso incluir aqui São José dos Campos de não querer regularizar os bairros né porque é uma baita má vontade a prefeitura prefere destruir casa aí de morador do que né pelo menos aqui em São José imagina que São Paulo não seja muito diferente disso é do que regularizar o bairro que explica né porque tanta gente seria iria sair ganhando né com o bairro regularizado é eu no caso de São José eu conheço um pouquinho né que nós temos militantes nossos que são da Facesp dirigente que moram na cidade inclusive né a gente acompanha esse caso barra do Sapê que é um barra mais afastado e tá um processo de regularização né nós temos um projeto em parceria com cálculo disse anteriormente e estamos lá junto com a associação lá do bairro é resolvendo esse problema mas é um bairro afastado né é um bairro de repente que que não desperta interesse econômico imobiliário de ninguém por exemplo você vai o caso do banhado que é muito famoso aí né em São José dos Campos é tem uma luta já de anos né a prefeitura quer tirar o pessoal o pessoal resiste né eu participo também da campanha de espelho zero né pela Facesp uma campanha nacional mas tem seu núcleo estadual é que acompanha esse caso do banhado né nós temos lá inclusive o nosso companheiro Renato que é da associação dos moradores do banhado né que lá dentro é um guerreiro para defender as famílias para que aquilo aí não seja reintegrado né o prefeito tentou é já vem tentando há muito tempo esse prefeito o ex o ex-prefeito né que tentou tirar a comunidade da linha e tal a gente vai a gente aciona a Defensoria Pública Ministério Público faz luta faz manifestação e vem segurando né tivemos a última decisão já tava tomada um já tinha já uma ordem de despejo das famílias a gente conseguiu derrubar essa ordem de despejo né e as pessoas estão lá né o prefeito né junto com essa um conjunto de vereadores aí de sistema direita é criminaliza ali os moradores diz que é um lugar de bandido um esconderijo de bandido e que tem que ser retirada dali né então cria também uma animosidade dentro da cidade tentando colocar a população contra esses moradores né ou seja é criminalizando essas pessoas sobretudo de baixa renda né e também porque a região é o que me parece com a situação que eu acho que é uma região que está bem bem localizada tem uma boa infraestrutura e tem muito interesse do mercado imobiliário por esses por essas por esse terreno então a do que eu sei aí o prefeito alega que quer transformar a área num parque né que é uma área de proteção ambiental e quer transformar no parque mas o pessoal sabe também que tem interesses imobiliárias que querem construir aí é moradia moradia as apartamentos de alto padrão ou seja é querem afastar a população que mora aí né jogar não sabe para onde né não tem inclusive proposta de moradia para essas famílias o prefeito não apresenta ó vamos tirar vocês aqui né se não me engano lá são cerca acho que mais de 400 famílias estão ali né e que o a prefeitura o prefeito não oferece nenhuma alternativa de moradia né não de tirar as pessoas para colocar no outro lugar né então nos parece que não regulariza porque não tem interesse em regularizar sendo uma população de baixa renda né então nessa hora desperta aquela questão de classe de que a gente tem que reservar as melhores áreas as pessoas mais abastadas né então às vezes não é bom ter pobre por perto né às vezes desvaloriza né a região local tem moradias populares pessoas de baixa renda morando ali então eu acho que é uma uma grande luta aí é pela pela pelo espaço urbano né por construir moradias de alto padrão em detrimento das pessoas que vivem lá já há décadas e que ter ali o certo seria regularizar como você falou fazer regulação fundiária há inclusive um processo já de alguns anos eu esqueci aqui a data só tem dois mil e e dezoito e dezenove mas já há um com a proposta de regulação fundiária dessa área né que o prefeito passa por cima ele não não ele é ignora essa esse essa proposta foi feito inclusive pelo cal pelo conselho de arquitetura e urbanismo né alguns anos é não muito tempo não acho que não faz cinco anos é foi feito um projeto pelo cal de regularização é dessa dessa do bairro aí do banhado tal e que daria já chegaria pronto o projeto da prefeitura né então ela só precisaria fazer as obras né regularizar e urbanizar né que tem outra questão né regularizar e urbanizar que é você dar condições né de moradia digna para as famílias que lá estão né mas como é a cidade está em disputa e é tanto aí quanto aqui aqui eu falei do plano diretor eu falei da lei de joelhamento e aí a mesma coisa São José dos Campos também é uma cidade grande do interior né como é Campinas tal então é todo lugar cidade assim metropolitana cidade grande maior ela tem uma valorização da terra né a terra tem a ela ela é muito valorizada capitalizada e envolve muitos interesses econômicos né de setores tanto da produção habitacional quanto de quem comercializa né essas moradias posteriormente então São José dos Campos que é o caso típico né dessa especulação e de que se eu posso ter ali gente é morando num apartamento que vai custar 600 mil 800 mil milhão de reais porque eu vou fazer um um apartamento popular de 180 200 mil eu posso ganhar cinco vezes mais em cada em cima de cada apartamento né então essa é a lógica né por isso que não tem assim essa vontade aí o cara fica criando pretexto quer transformar o local em parque inventa um monte de de pretextos para que as pessoas não fiquem lá mas nesse caso nós estamos resistindo viu estamos aí firme forte né infelizmente podendo contar com a Defensoria pública o Ministério Público né aí a nossa campanha despejo zero para manter a população ali né mas é realmente é uma vontade e interesses econômicos grandes é sim sim e como não sei muito bem falou falou Tonhão né o banhado tem um projeto né de regularização operação fundiária né o que que você o como você avalia esse projeto é esse projeto ele acho que se eu for tirar como parâmetro né os que nós temos feito em outras cidades né e você vê que é como é diferente né a forma como é recebido né é talvez cidades menores aonde essa questão da especulação seja não exista ou seja menor é as coisas são mais tranquilas de andar né então lá em Araras e em outras cidades que nós fizemos essa parceria com o cal para regularizar a regulação fundiária né a coisa tramitou com mais tranquilidade Jardinópolis também é agora uma cidade maior onde a terra é mais valorizada é geralmente se cria essas essas dificuldades né que esses empecilhos né é para você regularizar e mesmo já tem um projeto você deve conhecer isso aí eu já falei aqui é que aqui é a própria as próprias famílias né junto alguma entidade associação movimento é faz essa parceria sabe inclusive eles custeiam o projeto né o projeto o custo do projeto sai 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 o preço sai custo zero para a prefeitura porque a própria entidade associação movimento junto nessa parceria com o cal o conselho de arquitetura e urbanismo ele já entrega para a prefeitura pronto o projeto a gente economiza tempo e dinheiro para a prefeitura né então só faltaria ela para executar né botar em prática tal né o que tá o que tá dentro desse projeto mas é é isso né é o é o é o a luta né é pela cidade né é a cidade em disputa né são os atores que disputam a cidade de um lado né uma parte da população mais carente e tem pouco recurso que não pode financiar e depende inclusive de subsídio seja da prefeitura do estado ou do governo federal seja de um programa municipal de habitação ou estadual ou sei lá federal como minha casa minha vida para conseguir acessar porque sem subsídio você não consegue né porque você se você se lançar o mercado para comprar um apartamento uma casa você não vai conseguir porque vai custar 400 mil 500 mil reais você não pode você precisa de subsídio do 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 estado né para poder ter acesso à moradia é mas o poder público muitas vezes capturado sequestrado por os interesses econômicos né entende que essa população ela pode morar nas franjas da cidade no fundão da cidade na divisa de um município com outro né onde ela vai ter que pegar ali às vezes várias condições para chegar ao centro da cidade para trabalhar né vai ter que se deslocar para acessar comércio acessar educação acessar saúde acessar emprego né e isso inclusive é uma é um pensamento burro por parte do gestor público né porque é se eu coloco aqui aqui o São Paulo mesmo às vezes em gestão de direita o cara que trabalha o cara que é o técnico ele fala rapaz é melhor colocar você se morar no centro porque eu vou gastar menos de investimento com transporte com saneamento com energia para geração de emprego porque seja tão perto de tudo se eu coloco você lá longe e tenho depois que construir toda a infraestrutura o custo para o poder público sai muito mais sai muito maior sai mais caro porque imagina você construir um bairro lá no fundão no extremo da cidade você vai ter que colocar construir ruas colocar asfalto colocar energia levar saneamento levar saúde levar a educação levar transporte público né é promover emprego né então é muito mais caro poder público né mas é o setor econômico ele acaba fazendo com que o poder público não não repense nessas outras variáveis que afetam né o custo de da moradia da população né eu acho que essa é uma dificuldade né de ter um gestor é que olhe para cidade olhe para o povo né é óbvio que a gente sabe que existe no capitalismo existe o mercado mas nós não podemos permitir e o poder público pode aceitar né mesmo quando ele é de centro centro-direita que o mercado de as cartas né aquele que diga ó nós queremos isso queima queiro a cidade é nossa cidade não é dele não é dele a cidade é do povo a cidade é do povo é do munícipe é do morador da cidade né não é do setor econômico nem é do prefeito a cidade prefeito é transitório tá ali quatro anos no máximo oito né o povo vive ali a sua vida inteira né então esse devia ser o interesse o interesse público deveria prevalecer né sobre o poder econômico ele sempre pode ter lá de onde tirar seu lucro ele sempre tem de onde tirar seu lucro né agora ele não pode também é é colocar a vida das pessoas em risco ou seja é privar as pessoas do seu direito à moradia do seu direito a uma mínima qualidade de vida né eu acho que tá nisso aí tá essa contradição né que infelizmente e alguns gestores públicos não 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 compreendem ao fim de que não compreendem né para simplesmente se entregar a carne nos braços do mercado é certo é antes da gente ir para a próxima pergunta só que né lembrando aqui o pessoal né do ato né até melhor o e a divulgação né é do ato no consulado da argentina em são paulo às 17 horas né nós tô mesa de debates né vamos estar confondo né a a manifestação né em solidariedade a luta do povo argentino contra a javier milen continuando aqui a nossa entrevista tonião né e a questão do transporte né mais uma vez né o o o o tars quer dizer mais uma vez não mas mais uma vez a tarifa do transporte né foi aumentada né eu lembro que eu eu estudei né fiz faculdade em são paulo né eu lembro que quando eu cheguei em são paulo a tarifa era dois e cinquenta e isso se eu não me engano vai é uns né 2019 uns 15 anos atrás né basicamente e agora a tarifa é tá cinco reais né como que isso impacta aí no polso aí dos pais nos pais mais longe é você vê né é porque assim o interesse político eleitoral não não gera né e aqui por exemplo é que em são paulo geralmente se a a você aumentava a tarifa junto né o município estado se explica porque muito da das linhas de trem e metrô todas passam pela capital né são inúmeras linhas de metrô só é municipal para começar né o metrô embora seja do estado ele só existe na capital não existe metrô em Guarulhos em Osasco ABC só existe metrô na capital de São Paulo é uma empresa estadual só tem metrô numa única cidade para São Paulo mas as demais linhas de trem todas né quase todas passam por pela capital né então sempre que aumentava uma tarifa aumentava a outra é essa vez a capital que o prefeito foi bonzinho não aumentou o governador aumentou o prefeito aumentou aumentou porque tem eleição daqui a poucos meses né não aumentou porque daqui a poucos meses tem eleição né é e aí é a gente tem importância né de ter um sistema de transporte público né é há muito tempo né já um dos governos tucanos de que durou quase 30 anos aqui em São Paulo é começou essa onda de privatizações né de concessões terceirizações entregando para empresas privadas né o a operação né do transporte sobre trilhos né e também sobre rodas né porque a a MTU que empresa empresa estadual de transporte intermunicipal também ela é é do estado né E aí quando você entrega isso para o estado o privado o privado tem que extrair o seu lucro né tem que extrair o seu lucro então é cada vez mais ele vai intencionar o estado município aumentar tarifa dizer que os seus meus custos aumentaram eu tenho que aumentar porque aumentou o preço do pneu do combustível das peças é a mão de obra são os trabalhadores que é salário tal né e sempre vai tensionar né é a inflação para que os preços aumentem né então o estado ele tem pouco comando pouco domínio sobre a questão das tarifas né as planilhas né eu digo aqui caso do transporte da capital né os empresários fazem planilhas que são quase incompreensíveis né para justificar a um aumento de tarifa ou subsídio né porque aqui às vezes o pessoal se engana que é ao não aumentar a tarifa ele é pensar que ele não tá pagando mais pelo transporte mas se eu aumento o subsídio para as empresas eu tô tirando dinheiro o subsídio é dinheiro público é dinheiro do município da prefeitura sobretudo também dinheiro público né então não é porque eu não tô pagando mais da tarifa que não tá saindo do meu bolso né o aumento da tarifa para o empresário então aqui em São Paulo a cada ano aumenta mais o subsídio tá mais dinheiro público que vai para bancar o transporte aqui na capital e no estado quer dizer você tem um parciso que o primeiro que é um cara que é um é um neoliberal convicto né um ultraliberal convicto esse aí não tem salvação né tem pessoas que não tem tanta convicção como o Tarcísio tem então ele no pacote de prestação não tá apenas a Sabesp a Sabesp o metrô e a CPTM né são três grandes empresas do estado de São Paulo que estão né na na mira de ser privatizado e aí quer dizer para ele é aumentar a tarifa é meio que natural porque já tá ele é dando mais lucro para os empresários que não na cabeça dele futuramente já vão herdar né a CPTM e o metrô então é meio que natural né que ele aumenta a tarifa que é uma coisa que ele que ele defende né que ele defende que o estado não tem nenhum compromisso com isso então é aqui na capital o que que o prefeito fez aqui ele poderia ter uma tarifa né aí que o nome de tarifa ele aumenta o subsídio que é é um aumento que é uma espécie um momento indireto da tarifa de qualquer forma a tarifa está sendo aumentada quando o aumento de subsídio que eu dou para o empresário eu tô já pagando o aumento de tarifa né então aqui prefeito optou por isso né porque semana eleitoral no estado o tarifa já foi direto não aumenta não quero nem saber né mesmo que o município não aumente eu vou aumentar né e em breve inclusive a tendência é que as tarifas explodam né no caso do rio de janeiro se não me engano a tarifa de trem deve estar 670 trem no rio de janeiro né que é privatizado então é uma tendência é meio que lógica de ao privatizar essas tarifas explodirem porque quando privatizar né não vai ter mais o subsídio do estado e aí para ser esse subsídio vai vai é que vai faltar para o portal do empresário vai prestar as tarifas é que vai estourar né e aí a população vai vai ter que ver o que faz vai ir para cima do governo se vai se manifestar se vai parar se vai fazer greve para tentar ter uma tarifa mais justa né mas é da lógica né do do de um cara um cara neoliberal como é o Tarcís né seja ultraliberal né é não se preocupar com a população e né penalizar quem já tem sem salários tão baixos né seja o esses aumentos eles não são dados nos salários eles não são compensados no salário se Tarcís vai dar aumento para os servidores públicos de São Paulo né para os funcionários públicos de São Paulo não vai dar aumento né mas ele aumenta a tarifa ou seja então quando eu não dou aumento aumenta a tarifa eu tô tirando mais do bolso trabalhador eu tô empobrecendo né a classe trabalhadora eu deixando ele mais palpedizado né então é isso que tá fazendo né um assim é coerente com o cara que pensa desse jeito né que o mercado é tudo o estado é nada eu acho que é assim que ele pensa é perfeito Tonhão e vamos aí para a parte final aí da nossa entrevista né além das questões que a gente fala né pontuais aí que eu converso com os movimentos queria saber aí de você qual que é a avaliação né que a fazesp faz aí né em relação né a conjuntura política nacional do país é eu acho que assim é Guilherme no geral a gente pode dizer que a coisa melhorou né dentro de uma situação que a gente tava no fundo do poço né governo bolsonaro foi talvez eu não tenho a menor dúvida que foi o pior governo da história do Brasil em 500 anos e nós fomos governar pela maior canalha que já surgiu aqui na em terras brasileiras né um sujeito que simplesmente ele entregou o país né ele desmontou é a educação a ciência e tecnologia e atacou a cultura né nessa lógica de um governo de costumes né então tem um nome de costumes que é naturalmente negacionista né que é por um lado cheio de preconceito discriminação contra negros mulheres quilombolas populações indígenas tradicionais né e de outro lado faz um fazia uma luta cultural uma luta contra a educação contra a ciência contra a a própria cultura né as artes em geral né procurou desmontar todas as políticas públicas que nós tínhamos desindustrializou o Brasil né colocou o país é os trabalhadores numa situação de da renda mais baixa dos últimos 20 anos né seja corroeu os salários ou seja explodiu a inflação é país não tinha mais um projeto nacional né se submeteu completamente aos Estados Unidos né um capacho dos Estados Unidos do do Trump durante os anos que ele foi presidente né seja se fechou para o mundo né é deixou de se relacionar com parceiros econômicos importantes para o país né a economia foi lá embaixo é foi realmente uma tragédia né então claro do ponto de vista desse avaliando isso o país tá bom né porque o Lula agora reconstrói essas pontes que foram detonadas pelo bolsonaro né é melhor a relação internacional a credibilidade do país melhorou né o Brasil voltou a ser um país respeitado né retomou a luta e preservação do meio ambiente da Amazônia né essa agenda ganha força né os salários melhoraram a inflação e a inflação caiu o PIB esse ano é que as especialistas diziam que ia ser 1.7 por cento vai ser três por cento foi três por cento né então assim é a situação bem né razoavelmente bem o emprego aumentou nós temos um desemprego é é em torno de sete por cento desemprego né que um baixo desemprego né né falta acho que agora questão melhorar a renda mas assim é desemprego já não é um problema assim central né então eu queria dizer persiste existe mas em relação o que era né bem mais baixo então a gente vê isso com bons olhos retomada de programas importantes né o bolsa família o programa que para nós também é fundamental que o Minha Casa Minha Vida né com mudanças de regras inclusive é a gente antes no Minha Casa Minha Vida você era um financiamento popular de dez anos agora caiu para cinco anos ou seja em cinco anos o apartamento é seu né é um é um custo é baixo uma tarifa baixa né prestações baixas e em cinco anos o a casa é sua né então muito acessível né que entende a moradia como direito não como mercadoria né por isso é tem essa função social né da da propriedade então a gente avalia assim positivamente é claro que esse ano é impõe novos desafios é que acho que deve ter um deve dar um passo adiante né eu acho que é uma nós temos que agora melhorar a renda dos trabalhadores né é importante todo mundo tem emprego verdade mas que todo mundo também tem uma renda que garanta né você é manter a necessidade de uma família né não basta emprego ter renda de renda compatível também né então agora o governo tá lançando esse próprio esse programa aí de fortalecimento da indústria nós sabemos muito bem que a indústria onde tá os melhores salários não é no comércio não é no serviço né no comércio coitado aí trabalha é sete dias por semana no shopping centro né e às vezes folga na segunda-feira né ou então essa desregulamentação das redes trabalhistas né esses meninos que trabalham com entrega é com aplicativos né seja aplicativos de entrega de comida seja o Uber né então pessoas que trabalha essa nenhuma garantia né é trabalhista né acho que tem que atacar isso tem que é um trabalho quase escravizante né que as pessoas não tem hora para trabalhar né é uma falsa autonomia do trabalho cara eu sou o Uber trabalhar o que eu quero mas se você trabalhar menos 10 horas por dia você não paga nem o combustível do seu carro né então não é que você não vai ser aqui você tem que trabalhar mais do que seria uma jornada de trabalho normal então não era o que que era oito horas você trabalha 10 12 14 horas por dia assim também os entregadores que outro dia aí um menino morreu e faltou uma moto né então acho que são coisas aqui o momento tem que de atacar né a questão é da continuar combatendo nessa questão do da da do latifúndio nessa questão da grilhar de terra né até madeireiro mineração na Amazônia né acho que essa luta continua né e o Brasil tem que dar um salto né tem que ter melhores empregos pagando bem as pessoas têm mais condições de vida né aprimorar as coisas políticas né no acesso à saúde né na educação né para a gente melhorar né de fato a vida dos brasileiros né acho que esse é um desafio que nós temos para esse ano aí eu sei que nós temos um congresso ultraconservador né que também não adiantar que o Lula vai fazer milagre porque o congresso a esquerda tem junta lá 120 deputados no universo de mais de 500 deputados né então o Centrão ainda acaba dando as cartas lá né então tem muita habilidade política para lidar com esses caras é que ao mesmo tempo você tem que saciar a fome desse pessoal por cargos e emendas você tem que aprovar projetos que atendam o povo né então realmente é um equilíbrio de forças que tem e os movimentos sociais devem fazer sua pressão né também não deve também depender só do Lula tem que fazer a sua parte você tem que ir para as ruas reivindicar e pressionar o congresso né então é isso aí pessoal estamos encerrando aqui mais uma entrevista do mesa de debates antes de fazer que a considerações finais só reforçando novamente aqui né para quem estiver assistindo a live essa entrevista hoje ou né a entrevista antes das 17 horas né em São Paulo haverá uma manifestação em solidariedade ao povo argentino que está protagonizando em uma importante luta né contra o governo né de Javier o governo e lei o mesa de debates apoia nessa iniciativa né e chamamos aí todos a participarem aí é dessa mobilização de solidariedade tá vai acontecer em São Paulo mas também no Rio de Janeiro em Porto Alegre e né em Brasília então quem puder comparecer compareça quem não puder comparecer fale divulgue né que é é bastante importante esta questão então é isso aí pessoal né que era aqui agradecer ao Tonhão pela participação né gostei aqui do nosso papo né e passa a bola aí para ele fazer suas considerações finais e tá muito bem Guilherme primeiro que também reforçar né não não eu não tava sabendo dessa atividade por você aqui nessa atividade tem hoje aí é hoje né parece né e não amanhã 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 lá na Argentina nós temos acompanhado muito o Guilherme essa luta aí em defesa da Palestina né o último ato passar uns presentes né que eu olhava o site vai ver que tem muitas matérias em relação à luta da Palestina né a luta realmente é de caráter internacional que depende assim da da apoio né solidariedade de vários povos tanto quanto também na Argentina então eu também acho que eu estimulo todo mundo eu pensei que era hoje acho que amanhã talvez até vá né posso participar vou estimular aqui mandar o convite se depois se tiver o convite me mande que eu vou divulgar aqui no grupo da Fasesc para que os diretores possam participar nossas entidades filiadas possam participar porque nós somos de fato solidários né eu aqui tenho tido muita preocupação com aquele maluco que foi eleito na Argentina né eu acho que parece que eles sendo tão próximos da gente não aprenderam com o que nós passamos né não aprenderam nada que o seu vizinho passou aqui com o Bolsonaro né e elegeram lá tudo bem que o que tinha lá também não era nenhuma flor que se cheire né um governo também que não conseguiu resolver os problemas da Argentina mas você pega um cara que vai aprofundar o que já tava ruim né né para que já estão medidas já começa dizendo que os pobres vão ter que pagar alguma conta ainda mais alta né já vai ser menos subsídios em relação a a combustíveis né alimentação aos direitos sociais as políticas compensatórias né é um país que abre mão da sua economia vai dolerizar a economia acabar com seu banco central né ou seja uma tragédia né simplesmente lá é uma tragédia o país quer desmontar o país inteiro né é um cara é doido mas assim doido termos né porque ele é completamente alinhado né ao neoliberalismo mais radical que existe né é um cara que ataca no ainda avôs atacou as mulheres que a culpa é das mulheres se atender os direitos feministas né então um sujeito execrável execrável né e eu já vivo já ando fazendo apostas alguém a quem quiser que me leia e não termina seu mandato não termina seu mandato o povo argentino vai derrubar essa lei antes do final do mandato né porque é insuportável que ele tá propondo para a Argentina é de fato é insuportável né o povo não vai aguentar né as instituições não vão aguentar né acho que mesmo ele já tem já tem minoria no congresso né esse congresso pode até empichá-lo também então mas nós temos que reforçar né acho que nós nós enquanto vizinhos enquanto companheiros aqui irmãos sul-americanos temos que somar né nessa luta né que tem um caráter latino-americano contra esse é ultraliberal fascista que é o Javier Milen né então a gente tá lá também mobilizar e vamos fortalecer essa luta eu não diria se ele vai cair ou não eu só fazer um pequeno comentário é isso eu aposto né quando que ele vai cair né porque o que que ele vai cair para mim já tá dado como certo agora tem que discutir quando que ele vai cair né que acho que é essa que é a questão mas enfim que acelerar oi e que acelerar essa queda é mas mas enfim então mais uma vez aqui agradecendo ao Tonhão agradecendo a você que estiver nos assistindo lembra que se inscreva no canal podcast mesa de debates de tudo um pouco acompanhe o nosso trabalho curta compartilhe comente aí os nossos vídeos e também né e puder contribua aqui com o nosso pics 385 0070 2800 CPF e sociais facebook e tiktok e instagram então é isso aí pessoal programação de hoje continua um forte abraço e fui